Detido por agentes do núcleo da DENARC de Cruzeiro do Sul, Sebastião Carlos Lima de Oliveira, conhecido como Sabar, foi encaminhado para a delegacia da cidade. Ele era procurado pela polícia há quase seis meses. A prisão ocorrida no último domingo no município de Cruzeiro do Sul é o desdobramento de uma apreensão de cerca de 177 quilos de entorpecentes realizada por investigadores da Delegacia de Repressão ao Narcotráfico da Polícia Civil. O carregamento foi interceptado em abril deste ano. De acordo com o inquérito policial, o Sabar era o proprietário dos 177 quilos de drogas apreendidos com o ex-militar da Aeronáutica, Mateus de Souza Oliveira. A ação policial ocorreu na Vila Custódio Freire, em Rio Branco. O entorpecente estava escondido na cabine desta carreta. Além da droga, 14 mil reais em dinheiro foram apreendidos. Após a localização do entorpecente e a prisão do acusado pelo transporte, o foco da investigação era prender outros envolvidos na ação criminosa. Sebastião Carlos teve a prisão preventiva decretada pelo juiz da segunda vara criminal de Cruzeiro do Sul. No mês passado, Mateus Oliveira foi condenado a 5 anos e 22 dias de prisão, mas ganhou o direito de recorrer em liberdade. Obrigado. 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 Obrigado.